Galera, o áudio ficou estranho, não sei porquê, então curta aí o vídeo. Falou. Aí o cara não vem. Eu tô sem bala, meu irmão. Se eu tô chamando tu é porque eu sei o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Eu sei, eu sei jogar. Aí o cara é ruim pra caralho. O cara era muito ruim, velho. Sério. O cara era nível lixo. Certeza, o cara era nível lixo. Meu irmão, que cara ruim, meu compasso. Vem cá, irmão. Vem cá. O cara não vinha. Por isso que já fica uma observação. Se for jogar comigo, ou você sabe jogar, ou você obedece o que eu falo. Porque quando eu mando você vir, eu sei o que vai acontecer, tá ligado? Pega essa usia aqui e mata aqui em geral. Olha lá, caiu um cara ali em cima. Um cara aqui atrás de mim. Já vai isso aqui. Primeiro que vai. Primeiro. Primeiro que cair, vai. Desceu. Desceu sem vida. Sem life. Sem vida do dedo de cor. É isso aí, galera. Essa observação aí. Vocês que não souber jogar, obedece eu, tá ligado? Vamos fazer uma coisa. Eu sou mais vivido aqui no jogo. Cara, é ruim demais, meu compaça. O cara só veio trazer sua arma pra mim. Onde é ela? Filho da puta. Gosto de ficar com... É sério, velho. Vocês que tiver... Que querem jogar comigo. Alguns de vocês sonham. Né? Eu sei que alguns de vocês sonham. Por favor, velho. Faz de... Porra, tem alguém aqui ainda. Tem aqui embaixo. Faz o que eu mando, meu compaça. Faz o que eu mando. Só isso que eu quero que vocês façam. Fazer o que eu mando. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu não sou burro, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá ligado? Eu não sou burro, não. Ó. Vindo essas porra aqui. Play, é isso, cara. Certeza. Olha lá. Vem. Levei. Ruim demais. Lixo. É por isso que eu digo, galera. Obedece que eu faço, meu irmão. Obedece que eu... Obedece que eu faço. Né? Eu já sou vivido aqui nesse jogo. Ah, os caras... Meu irmão, isso que você tá mostrando, não sei o que, meu irmão. Se você não sabe o que eu faço, sabe? Como é que eu treino. Como é que é a minha rotina. Como é que eu jogo. Qual é que a minha estratégia. Não vem falar merda. Fica bustejando, dizendo que sabe o que faz. A maioria de vocês não sabe o que faz. Tá ligado? Então não é humilhando ninguém. É só... Pra quem for jogar comigo... Pelo menos segue uma regra, pô. De ficar obedecendo aonde eu mando. Se tu vai morrer, pelo menos tu vai fazer kill. Hein? Não deixa de ser burro. Claro que tem alguns aí... É, pro meu canal que... Não, não. Que não precisa. Né? Porque... Quartate de cadeira já são boa. Agora... Você, vamos dizer, você tá com a Uzi. Ah, mas não vou, não. Vou, tu não tem confiança. Tu nunca vai ser... Tu nunca vai conseguir estar sendo um proplepo. Porque a Uzi é a melhor arma que tem no jogo, tá ligado? A gente vai ver no frente ainda. Se tu pegar ela... De um cara que tá... Na tua frente. O cara tá com a... A KM. Tu mata o cara. Igual eu mostrei ali pra vocês agora. Eu com a Uzi matei o cara. Mas esse bote tá aqui. A Uzi é boa demais. É uma das melhores armas que eu gosto. Uzi Amp. Eu gosto da Amp também, mas... Né? Olha lá o carinha. Luteou e agora vai se embora. Bora lá. Eita porra. Esquecendo. Treinando aí. Postar um... Uma play solo com o... Teve gente lá falando. Vai pela cidade de fundo. Teve gente falando que... Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Eu só gosto de ter no bala de... De meu melhor fuzil. E outra dica que eu digo pra vocês. Pra vocês não tá pinando. Não bota a mira na AKM. Depende. Se você gostar, você bota. Uma mira dois. No máximo dois. Abaixo não bota. Porque você vai pinar pra cacete se você não tiver... Estrutura. Aí vem um corno desse aqui, ó. Ah, que droga. Isso é uma merda. Perdidão. Matei. Por isso que eu digo. Muito fraco esses caras. Né? Então vamos só rilar aqui. Que se eu perdi... Na metade da minha vida eu perdi aqui. Ó. O que o cara me deu. Aí os caras de o que? Meu irmão, você é muito chato. Não sei o que. Poxa, velho. Segue minha tática, meu irmão. Título não vai ser, não. Trouxa e nem fraco, não. Tá ligado? Segue minha tática, meu irmão. Eu tenho o meu jeito de tá jogando. Sei que vocês não precisam estar seguindo ponta a ponta. O cara tinha como me matar com isso aqui, pô. O cara preferiu... Ignorar a tática. Do que... Jogar a sério. Por isso que eu digo. Jogar a sério. Se eu não tivesse que escolher o treino aqui, provavelmente ele tinha me matado. Eu acho. Não sei. Eu não vou poder estar respondendo vocês porque eu não sei. Poxa. É ruim pra cacete que tá colocando com o negócio. Olha os carinhas fracos ali. Deixa eu ver se eu consigo matar um deles. Ah, vai se ferrar, velho. Vai dar um tiro aqui, não. Ah, tem um coisinha aqui. Ramboza, por favor. Ramboza ou alguém. Vem uma dessas armas. Ah, vem grossa pro cara. Aí é foda. Isso que quer foder comigo, né? É, quer foder comigo. O chitinho. Joguei. Olha a arma. Pega essa porra. Dei as coisas com o meu oponente. Dei as coisas com o meu oponente. Fai que não. Vou até do outro. Deve estar em dito. Já era. Obrigado. De nada. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Cadê o carinha? Tem um carinha me dando tiro. Eu não sei aonde. Nem lembro, não. Nem vi, eu acho. Cadê? De mira quatro. Fazer uma boa play solo. Faz tempo que eu não faço play solo. Ignora a guarda de fundo. Porque a minha mãe tá gritando de fundo. Eu não posso impedir. Puta que pariu. Eu quero pegar esse cara. Eu quero pegar esse cara, mano. E me remata de qualquer jeito, velho. Foda. O que é isso, né? To the backpack tree. No spray, eu sou bom pra cacete. Eu nunca vi um cara que ganha do meu. Eu vou subir aqui pra cima. Eu vou subir aqui pra uma desse cara. Não sei quem vai estar tão, tão safe assim. Mas eu vou fazer isso. Não é tática. Não é tática. Eu ia ficar pra lá, pra lá, por trás. Mas eu vi que eu morri de... Eu de DP. Ontem, veja só. Isso eu acho que foi o servidor. Mal otimizado. Então eu vou falar da puta. Eu não deu um tiro de carro. Pertinho aqui. Eu não vou deixar de hesitar e matar esse cara. Tiro o costa. Cadê o curvo que tá dando um tiro aqui? Hoje não tem aula interna não, ok? Eu queria fazer uma brincadeirinha com ele aqui. Mas tem um subote subindo aqui. Já era. E aí, beijo. 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 É demais. Beijo. Me ama. Beijo. Me ama. Boa pra gente se beijar. Cadê o carinha? Meu, fiz uma play, meu. Postei. Eu acho que eu postei. Postei, meu. Eu acho que não é tirado de coisa, não. Postei. Tem um carrinho ali. Pá, etc. Piseira. Piseira. Caminho da feira. Mira quatro. Ah, vai tomar no cu, velho. Não é foda, não é? Não é foda, não é? Não é foda. Pula. Pula não, velho. É bugado o jogo. Os caras não consertam o jogo, velho. Porra. Não vou perder essa aqui, não, meu. Não é nada, velho. Não vou nada. Tá top. Batei uns em cara. A cabeça. Para de tá. Dando tiro aqui. Não sabe dar tiro. Tu não dá tiro, não, irmão. Tiro costa. Daria pra tá saindo de safe. Fazer essa porra agora. Esse tiro vai ser em homenagem a todos os cornos. Ai. A todos os cornos, hein? Tirando foto. Toma. Recebeu a primeira. Puta que pariu. Ah, morri. Caralho, velho. Quase que ganhava. Eu não tenho certeza se eu vou ganhar, não. Então, sorry aí, galera. Desse tiro. Mas tem outro cara lá embaixo, filho da puta. Rebentou meu capa. Tô com uma técnica aqui. Calma aí. Se ele não tiver... Mirar quatro, ele não vai conseguir fazer essa técnica. Desbloquear essa técnica, não. Né? Então, bora lá. Envelhei a vida. Mas... Não sei que tiro que essa desgraça... Eu acho que foi deu... É no meu capa, foi. Agora eu tô com maior raiva desse cara. Olha lá. Ah, hack. Demulador. Filho da... Agora só tem eu e ele. Ele matou o hack. Tomou uma. De arrebento. Caralho. Caralho. Esse aqui não... Passa não mais, não. Caralho. Esse cara passa. Já sei que eu acho que o bom que eu ia ganhar sou eu, hein. Certeza. Eu não tô safe. Por isso que eu tô saindo aqui. Mas pior que eu tô com meu capa fodido. Relaxa. Só relaxa e deixa eu... O tempo cura. Já era. Ganhei essa play aí pra vocês. Né? Posso ver que tem hack. O cara tá tendo emulador. De emulador. Um filho da puta tava, meu compaço. De emulador esse corno. Mas eu ganhei. Essa porra. Que eu sou foda. Fica aí com a play. Solo. Né? Não é solo versus square. Mas é um solo. Futuramente, se vocês quiserem aí. Eu posso saber um solo versus square. É só vocês pedirem nos comentários. Tá ligado? Foi isso, galera. Falou. Falou. Fui. Fui só. Foi solo só mesmo. Eu tô subindo de hack. Falou, véi. Galera, só passando pra falar aqui. Que eu fiz 17 kills. Quase 18. Então, não é fake. Né? Que tava falando na rede social. Que é. Aquela fake aí. Que eu faço 18. 19. 20 kills. Olha aí. Não é mentira, né? Tanto que eu... Aí, ó. É, isso foi o passado. Só pra falar isso mesmo. Falou. É.